Após a repercussão da reportagem em que nós falamos a respeito da situação do cemitério São José em Rolim de Moura sobre a superlotação e a contaminação do solo e do lençol freático e que por esse motivo o Ministério Público moveu uma ação civil pública para que a Prefeitura de Rolim de Moura resolvesse esse problema nós viemos aqui às ruas paralelas aos vizinhos do cemitério São José para saber qual a opinião deles com relação a esse problema em que a cidade toda passa a superlotação do cemitério, a contaminação do solo e do lençol freático atrapalha em alguma coisa eles morarem próximo do cemitério nós viemos saber a opinião deles Tem 20 anos que eu moro aqui e quando eu cheguei daqui ele era só um pedaço aí ele foi crescendo, cresceu para baixo, cresceu para cima e a tendência dele é só crescendo porque lá para cima já não tem mais espaço então na minha opinião eu achava que eles tinham que parar e se encerrar e arrumar outro lugar porque aqui quem derra prejuízo aqui é nós e os vizinhos então prejuízo não é porque aqui a nossa residência por causa disso aqui e nossa residência não pega valor tudo aqui é diminuído então eu acho que eles tinham que encerrar e só manter ele cuidando Você já teve a ideia de tentar vender aqui e aí você viu que é desvalorizado É, eu já tentei vender isso aqui, o Monte Verde, aí o povo, muita gente vem olhar e fala ah, mas é perto do cemitério, viu mas aí... Você é vizinho praticamente do cemitério aqui, né? Sou vizinho aí o povo chega e fala, ah, mas sua casa é boa, o local é bom mas quando eu olho para cima que vejo o cemitério aí fala, ah, não dá E aí outra situação também, vocês tinham os poços amazônicos, né? Aqueles poços que é perfurado aqui, mas rasos e vocês tiveram que fechar também por causa do cemitério É, nós todo mundo aqui, a maior parte dos vizinhos tinha poço aí foi, vieram aqui, mandaram a gente entupir os poços porque a água estava ficando contaminada ali para baixo ali tinha a garagem da prefeitura que tinha um poço muito bom, que agora é o presídio mandaram encerrar também o poço ali por causa da contaminação do cemitério Aí quem leva prejuízo? Só na questão popular, né? Porque a prefeitura não faz nada Aí vocês torcem para que encerrem as atividades aqui e arrumem outro local, né? É, o que nós estamos torcendo é que eles encerram e arrumem outro lugar mais um pouquinho mais retirado da cidade, né? Porque a cidade está crescendo Ali para cima tem aquele barro ali que agora cresceu Aí vai crescendo e o cemitério vai ficando praticamente dentro da cidade no meio do centro Porque já tem a faculdade unir ali e a cidade vai crescendo Então eles tinham que arrumar um lugar mais retirado Fátima, qual a tua opinião com relação ao cemitério aqui? Você tem quanto tempo que você está morando aqui? Cinco meses Você já tem uma opinião com relação ao cemitério? Você acha que é interessante para vocês que moram aqui próximo ao cemitério encerrar as atividades? Ou para vocês não importa, mãe? Bom, para mim, eu acho, por mim está tudo bem Mas tem muita gente que não gosta, né? Que muda, porque já não cabe mais ninguém Mas para mim está de boa Eu não tenho nada a ver com isso não Por mim Para você não vai lutar? Não, para mim eu tenho parente aí Minha avó morreu faz pouco tempo, está enterrada aí Então eu, com relação a isso, não tenho nada a ver Agora, muita gente não gosta, né? Está querendo mudar Tem aquela questão da contaminação do solo E outras situações também De você ter que sair de casa Ver o cemitério na frente da tua casa Alguma situação como essa incomoda você? Olha, quando eu vim para cá Eu fiquei meio incomodado Até porque não achei nem muro Só que aí começaram a fazer o muro E aí eu até achei que seria uma altura até considerável, né? Mas é como se não tivesse Mas para a gente já está acostumado, né? Um certo tempo já aqui Então isso já está rotineiro já hoje em dia, né? Mas assim, se você tivesse de opinar E a preferência sua é que se encerrasse aqui as atividades Porque não existe mais espaço Existe uma superlotação, né? E até por isso o Ministério Público entrou com uma ação Se você tivesse de escolher Você escolheria o que? Ou não importa para você? Olha, esse tempo que eu estou aqui Sete a oito anos Ele ficava até mais ou menos naquela árvore ali, né? Ele estava Hoje em dia você pode ir lá na rua lá de trás Lá na tua cantins Você vai ver que já está chegando na rua Vai atravessar a rua Então chega uma hora que chega também, né? E aí a Prefeitura tem que ter mais a atitude Em procurar um terreno Não tem dessa, porque Rolim de Moura é grande, né? E terreno tem, espaço tem, né? E sobre o solo também, né? Sem falar também que na época eu já fiquei sabendo que o solo já era contaminado Aumentou uma quantidade, né? Bem considerável Como é que é o nome do senhor? Sebastião Batista da Silva Sebastião, você mora aqui nesse local há quanto tempo? Eu moro provavelmente 40 anos aqui Porque aqui não tinha asfalto ali, era tudo chão Aqui era uma mata Aí eu trabalho na Prefeitura Sou consultor de ponte Tinha depósito de madeira por aqui E aí era por um mato, por aqui afora A gente atolava por aí tudo Pra ali atolava tudo Aí agora, graças a Deus, está muito tranquilo Melhorou mais? Melhorou 100% Com relação a questão do cemitério lá Vocês chegaram técnicos aqui e condenaram o poço de vocês? Condenou o poço Diz que deu gordura no poço E condenou já na mesma semana Já foi instalado a água da CAERD Foi rapidamente, selecionou o problema E depois disso já passou quase 20 anos, né? Qual é a opinião sua? Você acredita que o cemitério deveria encerrar as atividades aqui E ir pra outro local? Ou pra o senhor não muda nada? Pra mim não muda nada Os parentes da gente que morreram Estão tudo aqui Aí a gente fica meio perto dos parentes Pertinho a gente já vai ali todo dia Se quiser ir lá olhar Nas catatombas Sendo que mesmo encerrando as atividades As pessoas que estão sepultadas aí Elas vão continuar Não pode cancelar não Acho que não, né? Lá pra cima disso tem um cemitério velho Lá hoje é construção lá por cima Eu acho que eu nem aceitaria Em cima dos meus mortos que tem ali E fazer outro tipo de coisa, né? Que se for pra cancelar Acabar aquilo tudo igual Acabou um que tinha pra lá Aí ninguém vai aceitar, né? Pode até parar Que eles estão pelejando Pra comprar umas terras por aí Foram comprar lá E o povo interditou Que lá não Aí foram comprar pra cá Mas tá interditando Que lá também não Aí tá uma confusão aí Pra comprar pra mudar o cemitério Como é que é o nome da senhora? Ana Maria Dona Ana A senhora mora há quantos anos aqui? Há 26 anos Há 26 anos A sua opinião com relação A questão do cemitério aqui A senhora que mora há 26 anos A senhora acredita que atrapalha? A senhora acredita que o cemitério Deve encerrar as atividades? Dê sua opinião com relação a isso? Eu, da minha parte, não atrapalha Nada, entendeu? Nada a ver Eu acredito assim Quando fechar até o final lá Que não tiver mais lugar Pra sepultar alguém Que procura outro lugar pra sepultar, entendeu? Mas quem já está ali O corpo que já está ali Não deve ser transladado pra outro lugar Entendeu? Deve permanecer ali Uma porque eu não tenho medo de nada Graças a Deus, né? Acho que não atrapalha em nada Pra mim ali Não tem nada a ver Uma coisa com a outra, entendeu? E questão de água também Há tantos anos Desde 97 Que nós temos água Da rua, né? Não vou dizer pra você Que é uma água especial, né? E eu vou Igual eu já disse Eu vou pedir pra fazer Uma nova análise do meu poço Porque eu quero reabri-lo Entendeu? Que eu tenho intenção De permanecer aqui A minha vida toda Não tenho intenção De mudar daqui mais, né? Então Eu digo a você Que também O poço Da nossa região Não tem nada a ver Com aquilo lá Até porque Você sepulta uma pessoa Sete palmos Vai Será que vai Um poço igual o meu Que é de 8, 9 metros De fundura, né? Você acha que vai Estragar alguma coisa? Nada a ver Nada a ver Não tem nada a ver